São João DJ Faz o anel Azeite O caçador O proté da voz É o Arthur Silva, bebê Solta por lá, chama o DJ Venomim Já que é clima de São João, então vamos subir balão Chama as marias bonitas pra provar do meu ser A avançoa na riela que é solta com o pupim Chama todas as matutas que vai passar um por um A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Vai sorrar na peça, Maria bonita vai ter uma pancada na trinta Não é falsa se tu quer, então toma Fica na posição, e na forma cê tá bem firme Vai te botar do dom A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Vai sorrar na peça, Maria bonita vai ter uma pancada na trinta Não é falsa se tu quer, então toma Fica na posição, e na forma cê tá bem firme Vai te botar do dom Vai te botar do dom Vai te botar do dom Já que é clima de São João, então vamos subir balão Chama as marias bonitas pra provar do meu sergão Ela vantua na rie, ela quer soltar com o pupu Chama todas as matutas que vai passar um por um A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Vai sorrar na peça, a maria bonita vai tomar pancada na treta Não é fruta se topar, então toma, fica na posição Não vai, mas cê tá bem firme aqui, vai te botar doutor A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Vai sorrar na peça, a maria bonita vai tomar pancada na treta Não é fruta se topar, então toma, fica na posição Não vai, mas cê tá bem firme aqui Vai botar doutor, vai botar doutor Vai botar doutor, vai botar doutor A novinha não me quer, a novinha não me quer Vai sorrar na peça, a maria bonita vai tomar pancada na treta Não é fruta, vai sorrar na peça, a maria bonita vai tomar pancada na treta Não é fruta se trata, a maria bonita vai tomar pancada na treta A gente vai dar chance, fica no gosto de skater E a teoria bonita vai tomar pancada na treta E a teoria bonita vai tomar pancada é disgustador francisco não é fruta que está ёз да箇itleye